Ah, pega cheio! Fica lindo! E aqui chegamos à mansão mais esperada por todos do éxito do Brasil e do mundo porque a Avenida Brasil é uma das novelas mais vendidas internacionalmente assim que não podia faltar e aí temos o vestuário original, o delantal original de Nina Vamos ver! Nossa, ela é muito pequena né? Fica perto! Avenida Brasil, uniforme de trabalho utilizado pela personagem Nina, Deborah Farabella que faz parte de uma das cenas mais emblemáticas da trama e a mais esperada reviravolta da TV brasileira Após ser enterrada viva por Carminha, Nina retorna à mansão e inicia sua vingança Santa Xando, Avenida Brasil do ano 2012 Bom, temos toda a mansão também aqui representada na mesa principal A mansão de Carminha e a mansão de Carminha e a mansão de Carminha e a mansão de Carminha o cara terminou o vídeo falando o cara terminou o vídeo falando me sirva vadia senta ali e fala me sirva vadia me sirva vadia Tchau Tchau Tchau